Olá, meus colegas de YouTube Beleza, galera? Coloca na câmera aí, num novo lugar aí E... Pra ver essa... Esse ângulo aí, como é que fica Filmar um pouquinho a estrada E... Aí qualquer coisa aí, galera, se vocês acharem Ficou ruim, assim, fora o balançado, né? Porque tá balançando, realmente É... Assim, o ângulo, se vocês acharem que Preferem ver, filmar a lâmina O eixo dianteiro Com a lâmina aqui E um pouco o volante aqui Vocês me falem aí nos comentários E a gente muda de novo É... No caso, eu tenho dois suportes Esse aqui tá balançando muito O outro lá em cima tá fixo Eu parafusei Na máquina No dedo da máquina Então... Lá de cima é mais ruim pra tirar, né? Mas... É... Vocês me falaram que vai ficar melhor Essa visão Eu... Continuo filmando alguns vídeos aí Nesse ano Daí, qualquer coisa, vocês Me falam aí E a gente muda, né? Vou filmar um pouquinho da estrada aí Pra vocês verem As dificuldades que a gente passa aí No serviço É... Muita estradinha ruim Aqui eu tô aproveitando A leira Que tá mais roxa Que é o chãozinho meio duro Pegando a leira Que foi o que eu deixei Nos patrulhamentos antigos Ficou uma subida Subida mais ou menos Mas... Eu tô só beliscando ali A leira Tá leves Uma máquina, né? É... Máquina nem patinando Não tá, né? Nada Não tô deixando a máquina patinada Aproveitando a minha ida, né? E... Aí vocês vão vendo aí Se vocês qualquer coisa Vocês me falem aí Nos comentários Aqui é a região do Paixão Teve uma motoqueira ali Já tô vindo pro lado Que eu tô fazendo poste Deixa elas passarem logo Que é Mudei um pouquinho O ângulo da lama, galera Como essa máquina aqui Não tem um tombamento hidráulico Ele é mecânico Então A gente regula Quando a gente acha um local bom A gente conta as riscas Eu, pelo menos, faço isso Conta as riscas Da fresa lá O nome, na verdade É Barra do Passo Eu acho que o nome é Barra do Passo É... Matabula de estresse aqui demais Aí eu conto Eu fiz três marcações lá Sabe? Com uma talhadeira Pra já ficar fácil Dependendo do serviço O cascalhamento Eu boto Matabula Acabou de quebrar Gosta muito disso Quando eu quero matar a boca Continuando aí Eu boto Eu coloco O local que eu acho Fica bom No caso aqui Aí conto as riscas Pra outra vez que eu precisar Eu lembro Coloco naquela risca Que eu vou comprar um determinado serviço Se eu for repetir de novo Aí passa regular de fácil Não precisa ficar procurando Igual aqui Aqui Eu fico sobrando pra frente O lugar que tá na ponta da frente Daquele calço cheio de fresa Então a porca O calço Aí pega a Barra do Passo, né? Daqui da ponta Da ponta da frente Do calço Pra frente Ficou nove riscas Só pra Tava com oito Aí tava trepidando um pouquinho Porque o chão tá duro Então tá duro É Final de mês de julho Não pulo nem Nem pra remédio Então 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 Tem bastante duro o chão Tem lugar aí Que é igual Trabalhar em cima De lajeiro Galera Essa região Que eu tô fazendo aqui Era famosa Na Uma questão De cochetes Cochetes demais Na frente parece que Uma mulher ali correndo Acho que ela deve me avisar De alguma mangueira Que é Normalmente a água das casas Vem de cá Que é alta Com certeza Deve ser aí Com certeza que deve ser aí Mas tu quer alguém que eu pedi, eu esqueci o que essa, mas não, só para falar que está no chupense aqui e tirar um monte de merda Tá na volta, eu vou até na ponte e na volta eu não... É, dá joia, dá joia É, eu pensei que era uma mangueira de água, igual tem muitas aí Não é não Os famosos servicinhos, sempre tem, não tem jeito Eu estou de plano terminar essa região aqui para levar a máquina, eu vou ir lá para a rua Não sei se vai, aparece o servicinho aí, rapaz, pisando o meu andamento Mas a gente tem que fazer, né, porque o povo precisa Bocai dos mata-buros que não... Se quebrar não passa nada, ó Não sei se dá para ver aí Não cabe o carro ali naquele cocheio Se quebrar, quebrou Bocai dos mata-buros que não tem que lembrar É, é que eu tô com alguma coisa Bocai dos mata-buros que não tem que fazer, né? Também é um problema Dizendo nessa região